Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar fazendo um vídeo com a cola Radex Verde Então vamos começar Primeiro nós vamos começar pela cola É verde, né? Ela é linda, eu amei essa cor aqui Abre Abre Uai, ela é linda Olha, gente, olha esse verde, que lindo É muito lindo Eu gostei muito desse verde, muito Tá bonito Agora Eu vou botar ali Estrelinhas calorias Vou mostrar aqui para os amigos as estrelinhas Tem dourada, prata Estrelinhas coloridas, né? Que lindo, gente! Gente, eu nunca fui visitando com a estrelinha, né, produção? É, é a primeira vez que eu lembre não, né? É Olha a quantidade de estrelinhas coloridas, né? Gente, é lindo! A mamãe ficou encantada com essas estrelas Nossa! Eu também Parece um céu Com estrelas coloridas Agora eu vou mexer Olha o barulhinho, é muito satisfatório Olha, tá Olha, que lindo! Tá lindo Agora eu misturei todas as estrelinhas Gente, eu tô amando a gente Tá muito lindo Tá muito fofo Vou começar agora Agora, ativar. Dá 3 colheres de uma vez. Gente, dá um ponto muito rápido. Gente, será que vai na terra? Estou torcendo que sim. Porque está muito lindo. Está muito lindo. Olha aqui. Essa é de estrelinha e de sorvete. Olha, gente. Estou amando muito. Estou torcendo, torcendo, torcendo. Ai, o chão está na terra. A gente faz barulho muito. Estou calculando essas estrelinhas. Gente, é muito bom mexer com essas estrelinhas. São lindas. São lindas. Lindas. Como eu disse, elas são coloridas. Tem azul, prata, verde, vermelho. Tem várias cores. Olha. Está ficando bonito, gente? Bota aqui nos comentários. Olha aqui como ela ficou. Olha. Bota aqui nos comentários se ela ficou bonita ou não. E agora vamos fazer os testes. cliques. Vou fazer o primeiro teste do cliques. Deixa eu fazer com esse dela. Faz cliques. Agora eu vou... Vou fazer o teste do estiques. Não estica. Mas eu agora vou fazer o super chiques. Tchau. Gente, ficou lindo que eu faço. Gente, então tchau. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos todos os meus vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.